E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e desta vez galera, tô trazendo mais um vídeo de My Sing The Monsters para o canal E galera, nesse vídeo eu vou estar ativando 3 novos, novos não né, porque já tem um jogo faz tempo só que são novos para mim 3 novos, o Bicacho Blins aqui na My Sing The Monsters, galera já ativei na verdade, só faltou ativar com vocês agora E eles estão aqui, vocês ainda não conseguem ver, mas vocês provavelmente viram o título então, tô nem aí Mas eu quero mostrar para vocês aqui, qual que foi os 3 novos monstros que eu ativei E que cara, eu quero deixar essa ilha completa e eu ainda quero ouvir o som dessa ilha completa, porque tá demais galera Bom, nesse vídeo eu vou estar ativando 3 novos, esses vídeos dão trabalho para fazer, porque é muito difícil de fazer esses monstros Eu faço 3 juntos, cara, para fazer um vídeo só e ficar bem dinâmico o vídeo Então cara, já deixa o like aí antes de começar o vídeo, beleza? Por favor, já deixa o like né galera, já deixa o like E galera, eu tô fazendo estreia agora no YouTube, o que que é isso? É tipo uma live, entre aspas Em tempo real, quando eu lanço um vídeo já vem a estreia, que vocês podem assistir um live, vocês podem interagir comigo E cara, isso é demais Então, sempre ativam as notificações aí, ativa o sininho para nunca perder essa estreia, beleza? E sempre tá comigo, sempre vendo meus vídeos novos estreando, beleza? Bom, vamos lá, vamos lá, chutem nos comentários qual que você acha que eu vou, qual que você acha que eu vou ativar aqui nesse vídeo Bom, começando pelo Finca galera, Finca que tem um Rebel Six, tem um carinha chamado Finca Vou estar ativando ele nesse vídeo Tem também o Scargo, cara, o Scargo, meu Deus, esse promete, cara Esse promete, tô esperando muito do Scargo Pelo amor de Deus, o Scargo não me decepcione E o outro que eu vou ativar é o Waje, o Waje, assim que se fala Também tô pretendendo muito do Waje, eu espero que ele não me decepcione O que eu mais tô esperando, meu meu Scargo O Finca não tô muito confiando, eu sinto que ele vai fazer só uma batidinha de leve Bom, eu ainda não ouviu o som, vamos lá, tá ativando com vocês aqui E sem mais enrolações, me digam aí nos comentários também o que vocês vão achar do monstro O que vocês vão achar do som Vou estar mutando todos os monstros para a gente estar primeiramente escutando o som individual E depois a gente escuta com eles adicionando a ilha, isso tá certo? Não sei se tá certo, mas... Bom, galera, vamos lá, vamos estar ativando o primeiro monstro que é o Finca Que é o que eu menos espero aqui que vai ser bom Não sei porquê, mas eu não tô esperando que o Finca vai ser bom Mas vamos lá, galera, vamos ver se ele vai ser legal O Scargo e o Waje, eu tô sentindo muito que vai dar legal, galera Bom, vamos lá, já deixou o like no vídeo, então bora ativar agora, galera Bora, mas sem enrolação, bora ativar aqui com vocês Vou ficar quieto pra vocês escutarem, bora lá Meu amigo do céu Como que eu não esperava tanto de Finca? Olha... Não, cara, gostei, gostei Não esperava por isso Finca não me decepcionou Cara, essa batida vai ficar muito legal nessa ilha E, cara, vocês vão ver Vocês vão ver até o final do vídeo, cara E essa batida vai combinar muito, cara Você é louco? Gostei demais da Finca Olha essa batida, cara Muito sinistra, muito sinistra Parece de filme de terror Cara, ficou muito bom Com esse bicho ainda vai... Não, com esse bicho aqui, ó Vai combinar demais com o Higato Goblins Higato Goblins Cara, demais Amei, sério, falar a verdade Eu amei Bom, cara, demais, demais Cara, eu não esperava Tipo, pela fotinho Eu ia dar o quê? Um 6 pra ele Mas, cara, pelo som Eu dou um 9 9, sério, ficou demais Ficou demais E o monstro é bonitão É um parasita, cara Olha isso, ele é um bicho muito louco, velho Nossa, ficou demais Bom, vamos tá mutando ele Depois a gente escuta ele com a ilha completa Agora eu vou tá ativando o próximo monstro aqui com vocês E, galera, é difícil ativar esses monstros, então, por favor Deixa o like aí, cara Bom, o próximo que eu vou tá ativando, cara O Scarlet é o que eu mais acho que vai ser legal Não, na verdade não O Finca já me motivou muito aqui Me deixou muito alegre Eu espero que esses dois não me decepcionem Eu vou começar primeiro com o Age O Age Eu não sei como que fala ele, galera Sério, eu não sei Mas, vamos lá Vamos escutar o Age aqui O Age Cara, que susto Ele é engraçado, galera Bom, eu vou tá mutando ele Pra eu tá falando dele Porque ele vai ficar falando Calma, 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 calma White, 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 calma Cara, primeiramente Gostei da aparência A aparência, cara, eu não sabia Ele ia ser colorido, assim, cheio de pena Caraca, eu pensei que ele ia ser tipo um bicho macabro Igual o Finca Mas não Caraca, que louco, galera Caraca, cara Meio esquisito esse som Assim Não achamos melhores Mas vamos ver como que vai ficar na música da ilha Vai que na música da ilha fica bom Eu não sei Mas, cara, ele é engraçado Ele é engraçado Eu gostei desse música Porque ele é engraçado Olha a cara dele, cara Olha a cara dele, ó Ele é muito engraçado, cara Cara, gostei Gostei desse música Gostei Só achei um pouco esquisito Cara, eu quero ver como que vai ficar o som dele na ilha Cara, eu quero ver como que vai ficar Sério White, white Não, tá lá no meio da banda Todo mundo tocando We got to go White, 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 white Nossa, cara Vai ficar muito louco Vai ficar muito louco Eu só quero ver Eu só quero ver, galera Eu só quero ver Bom, agora por último Escargo Cara, cara Eu tô muito Eu tô, tipo Eu tô Ai, como que eu posso falar Eu tô me motivando Não, não é motivando Eu tô dando muito hype pra esse monstro, cara E eu tô sentindo que ele não vai ser tão bom, cara Não sei Mas o Finca Cara, o Finca não me decepcionou, cara Eu pensei que ele ia ser muito ruim, cara Finca Tá de parabéns Bom, o Bora tá ativando o Escargo aqui Eu acho que ele O que que ele vai fazer Ele vai bater o tambor Porque ele parece que tem um Sabe aquele negócio de bateria Ele vai ficar batendo Eu acho Não sei Tô dando uma suposição Talvez não seja isso Talvez não seja Vamos ver Bom, só vamos descobrir Ativando Bora lá Eu acho que acertei, galera É, sabia Caraca, ele é muito bonitinho, galera Olha o olho dele Nossa, cara Esse monstro aqui é bonito Entre esses três, ó Nota de beleza Finca primeiro Porque o Finca ficou muito legal, cara Nossa Olha esse rosto costurado dele Cara, demais O Finca foi demais Gostei desse som Ele é bonito E eu acho que vai fazer uma combinação legal Com essa batida Eu acho que ele vai bater Tipo A batida numa hora importante Vai ficar bem interessante, cara O som da ilha Bom, galera Agora é o momento que vocês mais esperam, né, galera Vamos escutar o som da ilha inteira Pra ver como que ficou, cara Cara, eu tô bem ansioso pra falar a verdade Gostei demais Aqui, mano O Finca me surpreendeu Vai ficar muito legal a batida dele na ilha Gostei também do Mano, gostei dos três aqui Eu não me decepcionei com ninguém Eu só achei meio esquisito o som do Arja Mas bora escutar ele junto com a ilha Pra ver como que fica, tal Eu acho que não vai ficar estranho Mas se um monstro não ia botar É igual o Triang E outros monstros também, galera Bom, bora lá Tá desmutando todo mundo E bora tá escutando o som De todo mundo nessa ilha Eu tô bem ansioso Pra falar a verdade Eu quero ver como que vai ficar O som de todo mundo nessa ilha Então, sem mais enrolações Eu vou ficar quieto E escutem Como que ficou o som da Minha nova ilha O Bicai Choblin E antes disso, rapidão Ó, tem mais alguns monstros Pra ativar ainda Então, cara Não perde o próximo vídeo, ó Tem esses daqui Tem esses daqui Eu não sei os nomes dos monstros, tá, galera? Eu só tô falando Mas, ó Deixa eu ver quantos tem ainda Pra ativar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tem 8 monstros ainda Pra ativar Nossa, tem muitos monstros ainda Pra ativar, galera Então, cara Já se inscreve aí E sem mais enrolações Bora escutar o som Da nova ilha, galera Tá bom, deixa eu ficar quieto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, ficou demais, galera. Ficou demais. Cara, sem palavras. Eu tô sem palavras, sério. Ficou muito, muito bom, galera. O Finca deu, tipo, uma batida no fundo muito legal e o Aja encaixou certinho, cara. Encaixou certinho na música. Eu só não percebi muito a presença mesmo do... Calma, deixa eu ver. Calma, lembra o nome dele? Sponger alguma? Calma. Eu vou pegar o nome dele. Eu não posso esquecer. Eu só não senti muita presença desse cara aqui da bateria mesmo. Que eu achei ele mais excluído, mas é porque ele faz só um som mesmo. Mas, cara, ficou muito bom ele. É sério, eu gostei demais do Finca que eu pensei que não ia ser bom, cara. Cara, eu me arrependi de falar que ele não era bom, cara. Ele é muito bom no Finca, cara. É o Scargo, galera. Só achei o Scargo meio excluído, mas o Aja ficou certinho na ilha, cara. Ficou encaixado certinho com o som dele. E, cara, tinha mais esses três músicos. Tô muito ansioso pra ativar os outros oito que faltam. E aí já vai acabar, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. E muito obrigado por assistir, galera. Valeu, falou e fui, galera. Muito obrigado e falou.